E no vídeo de hoje eu vou estar dando dica para vocês como fazer roupinha para o seu pet, tanto gato como cachorro, de uma maneira prática e segura e sem costura. E eu vou pegar de modelo a gatinha do Ili. Por que a gatinha do Ili? Porque ela é um gato muito doce. Você que vai dar tudo certinho com ela, né? E ela está acordada. Eu passo essa malha no pescocinho dela. Assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ir até o final. Passo essa fita aqui no pescoço dela. Assim. Com o máximo de cuidado e atenção. Passo os dois dedos, que isso é a segurança dela. Se isso ficar muito apertado, pode acontecer dela morrer artificiada. Dou a decidinha na malha, dou um furinho aqui, desse lado e desse lado. Tenho o furinho aqui, pego o bracinho dela, passo por essa brecha aqui, pego o outro bracinho dela, passo nesse lado aqui, desço a malha, tá? Desci a malha. Vou fazer o mesmo procedimento aqui. Dou um furo aqui e dou outro furinho aqui. Passa a perninha dela aqui, ó. A outra perninha dela aqui. Não, Lili. Não, Lili. Só mostrou aqui. Passou. Se ficar apertada, a gente dá mais uma cortadinha assim de lado, ó. Pra ela ficar com movimento, bem à vontade. Não fica nada impedindo dela fazer o movimento dela. Dei duas aberturas aqui, ó. Eu tenho que procurar deixar o rabinho dela solto, o ânus e a vagina dela. Aí, pra isso acontecer, o que é que eu faço? Eu dou ou um nó, ou eu dou uma viradinha e coloco a fita. Por que isso aqui? É, porque se for gatarisco, se tiver que fazer por aqui, você só solta isso aqui e tira a perninha dela ou até por aqui mesmo, ó. Você consegue colocar o polvidinho, que eu uso muito o polvidinho, tá? E o movimento dela tem que ficar todo... Isso aqui tem que ficar ali, pra ela fazer o cocôzinho dela e fazer o xixi dela. O durex que eu uso, geralmente, é aquele bem largo. Mas é só pra vocês terem ideia. Faz de conta que aqui é a cirurgia do gato. Aí, eu pego aqui, ó. Esse durex, coloco assim, ó. Coloco na parte toda aqui, por cima da roupa, sem ter contato com a pele. Por que? O durex, geralmente, dá muita alergia nos bichos. Aí, fica aqui, ó. Quando ela for lember, o que vai acontecer? Ela vai ter contato com o durex. Não vai ter contato com o ponto. Se deixar só na roupinha, vai ter contato com o ponto. Despertar a curiosidade do animal e vir arrancar os pontos. Depois de pronto, eu sempre reforço aqui o pescocinho, ó. Mas, tendo o cuidado que eu falei. Esse cuidado aqui. Ele tá sempre... É... Tem que passar esses dois dedos, tá? Tá tudo certinho. Aqui tá o durex. E aqui tá a roupinha cirúrgica da gás. Sem precisar de costurar. E tudo muito certinho, ó. E dá até pra ficar agora, que tá muito frio. E ela tá com pouco peso, né? Então, eu vou deixar até com essa roupinha. Ó, o movimento dela. Tá perfeito. Essa... Ela é acostumada a usar roupinha. Por isso que ela não tá nem andando, nem dando ré, nem caindo do lado. Tá andando, ó. Perfeita. E minha modelo foi perfeita, né? Aqui, ó. Aqui. Os dois dedinhos. Tudo certinho, ó. E aí, vou deixar ela com essa roupinha, porque realmente tá muito frio e vai ser bom pra ela. Porque ela é bem idosinha. Ela já tá com 19 anos, essa gatinha. Bom, pessoal. Uma dica muito importante. Procure fazer a roupinha cirúrgica da gata, quando ela tiver sob o efeito da anestesia. Porque depois que ela acorda, fica impossível de fazer. E mantendo os cuidados. O esparadapo, sempre colocar por cima da roupinha. Se precisar reforçar, reforça com aquela atadura, tá? Mas, quando ela tiver sob o efeito da anestesia. Nunca tente fazer com gata risco isso depois que ela acordar. Porque fica impossível. Ela vai morder. E uma série de problemas que podem acontecer, tá? Bom, pessoal. Minha vida ficando por aqui. Com agradecimento a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.